E durante a tarde desse sábado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, que se deslocava para um treinamento aqui na capital catarinense, observou um cachorro solto andando pela BR-101 no trecho de Palhoça. Com o risco de atropelamento do animal e demais pessoas que passam e utilizam a rodovia, os policiais então pararam e conseguiram pegar o cachorrinho. Uma mulher também parou e conseguiu segurar o animal, levando ele para a casa, com a intenção de adotar o cãozinho. Porém, no dia seguinte, ela avisou os policiais que conseguiu devolver, o nome dele é Meteoro, o Meteoro aos donos que foram localizados, então, graças à divulgação na rede social. Então, está aqui o Meteoro, com o policial que apoiou e com a moça que levou, no primeiro momento, o cachorrinho para casa e depois, através da divulgação, conseguiram encontrar os proprietários do Meteoro, que estava dando um rolezinho na 101.